Você está curtindo a sequência eletrizante no comando DJ Mr. Silva, o inocente. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Base Base do Reggae, o melhor canal de Alagoas. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. Rose Valença, a diva do reggae pop do Maranhão. A Diva do Reggae Cope do Maranhão A Diva do Reggae Cope do Maranhão A Diva do Maranhão A Diva do Maranhão